Música Vai até essa quinta-feira o centésimo primeiro encontro da Associação Nacional de Diretores de Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes. A abertura aconteceu na última terça-feira. A associação se reúne mensalmente para discutir diversos temas de interesse das universidades. E nós temos uma pauta praticamente contínua com o MEC que diz respeito a orçamento, a realização de concursos. Teremos aqui também a presença da Federação dos Trabalhadores das Universidades, a FASUBRA. Trará também algumas questões sobre racionalização dos cargos dentro do sistema das universidades, dos cargos de técnicos administrativos, naturalmente. A Universidade Federal de Santa Catarina tem alguns interesses especiais sendo tratados na reunião. O principal deles diz respeito ao concurso público que não pôde ser realizado para a contratação de novos professores. A Universidade Federal de Santa Catarina imaginava poder começar em março com 150 novos docentes, por exemplo. Isso não ocorreu porque nós não tivemos autorização para abrir os concursos e não tivemos, por conseguinte, autorização para contratar esses professores. Isso é um problema seríssimo para nós. A Andifes reúne reitores de 59 instituições, onde estudam cerca de 700 mil alunos, com 70 mil professores e 105 mil técnicos administrativos. Essa é a primeira vez que o Conselho Pleno da Andifes se reúne em Florianópolis. A Universidade Federal de Santa Catarina se sente muito honrada de poder receber todos os reitores das universidades federais nessa semana para a centésima primeira reunião da Andifes. A Universidade Federal de Santa Catarina está em Florianópolis. A Universidade Federal de Santa Catarina está em Florianópolis. A Universidade Federal de Santa Catarina está em Florianópolis. A Universidade Federal de Santa Catarina está em Florianópolis. A Universidade Federal de Santa Catarina está em Florianópolis. A Universidade Federal de Santa Catarina está em Florianópolis. A Universidade Federal de Santa Catarina está em Florianópolis. Obrigado.